As crianças e o batismo no Espírito Santo Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos anciãos terão sonhos E vossos jovens terão visões Joel 3.1 O mundo precisa das crianças cheias do Espírito Santo Começará pelos filhos, clamemos no dia de hoje Pai, mãe, tio-tia, vovô, vovó Sobre todas as crianças, o Espírito Santo Que elas profetizem, que elas tenham visões Que elas preguem e tenham um dom de curar Que todas as crianças vivam em santidade buscando as coisas do céu Que através das crianças os adultos sejam tocados E voltam a ter esse coração puro diante de Deus